Música Oi gente, tudo bem? Hoje o vídeo é pra falar um pouquinho sobre o shampoo de café que eu estou amando Eu postei na minha página uma foto falando que eu tinha usado shampoo com café E várias meninas pediram pra mim gravar um vídeo Eu estou aqui hoje pra falar dos resultados que ele trouxe para o meu cabelo É... vou falar as coisas boas que ele trouxe Que é brilho, maciez e ele fez meu cabelo ficar bem mais forte do que ele já tá Do que ele estava, ele estava bem fraco As pontas estavam... as pontas não, ele em todo estava fraco Os fios bem... como eu posso dizer, bem fraco E ele engrossou meus fios, deixou um pouquinho mais forte É... o brilho dele, gente, que ele deixa no cabelo é muito bom No dia que eu lavei, eu olhei no espelho e falei Que brilho é esse? Eu apaixonei, por isso que eu tô usando agora Eu lavo meu cabelo em 3 em 3 dias Eu, tipo, passo 3 dias lavo Passo 3 dias lavo Eu tô usando esse shampoo com café Há menos de um mês Vai fazer um mês agora, eu acho que eu tô usando ele Não faz um mês ainda É... sobre o crescimento, gente Que todo mundo fala que esse shampoo, ele estimula o crescimento Eu não notei muita diferença no meu cabelo É... sobre o crescimento Eu vou postar uma fotinha pra vocês verem O antes e o depois Que eu já... que eu tirei um dia antes de começar a lavar com shampoo E eu tirei uma hoje Então vocês vão ver que não tem muita diferença Vocês viram? Não tem muita diferença de tamanho Mas, assim, as coisas boas que ele trouxe pro meu cabelo Não importa se meu cabelo não vai crescer Não tá crescendo muito, né? Talvez eu tô usando há pouco tempo Por isso que não cresceu tanto ainda Mas as coisas boas que ele traz Como brilho, maciez Deixando meu cabelo mais forte Isso já vale muito a pena É... na hora do banho, gente Quando eu vou tomar banho Eu lavo com shampoo normal antes Sem café Depois eu venho com shampoo com café E lavo Então primeiro eu lavo com shampoo sem café Depois eu lavo com shampoo com café E depois que eu passo o condicionador E finalizo Pronto É... uma coisa ruim que eu não gostei muito É que na hora de tomar o banho O café fica grudando na sua cabeça Sabe? Os grãozinhos Mas nada que não saia quando você molha bastante Sabe? Tem que molhar bastante E passar bastante a mão assim pra sair Porque senão fica no cabelo Ele não deixa cheiro no cabelo Tá, gente? Não se preocupa que você não vai ficar com cheiro de café na rua É... só quando tá um pouquinho molhado Que dá um cheirinho Mas depois que seca Não sente mais nada É... eu vou mostrar pra vocês Como eu preparo o meu shampoo com café Então vem comigo que agora eu vou mostrar Como eu preparo o meu shampoo de café Então, gente Eu vou mostrar como eu preparo pra vocês, tá? Eu uso esse... eu comprei esse shampoo aqui da Pantene Tem que ser sem sal E tem que ser neutro Esse transparente, ó É a única exigência, né? Eu comprei esse grandão Mas tem pequeno também Quem quiser comprar E... eu vou usar Três colheres de café Pra colocar aqui Então aí eu vou Colocar nesse Pratinho aqui E misturar Pronto, eu coloquei tudo aqui Todo o shampoo aqui dentro E vou colocar agora o café Pode usar qualquer café, tá, gente? Sendo em posse normal, né? Três colheres cheias de café Porque esse aqui é bem grande, né? Então eu vou usar três colheres bem cheias, ó Aí eu vou misturar aqui dentro, né? Fazer um misturado Parece um bolo Pronto, gente Pronto, gente Eu misturei bem, ó Ficou bem misturado com o shampoo e o café Agora eu vou ter que abrir a tampa da... Do shampoo Pra colocar dentro, ó Eu vou usar esse funilzinho aqui Mas quem não tiver é só virar Não é muito difícil, não Porque não é tão pequena a boca do... Do vidro e do shampoo Agora é só colocar aqui dentro E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.